Música Salve galera do Superaprova, professor Betão para mais um exercício proposto da nossa aula 8, Equação do Primeiro Grau, vamos a ele. Uma imobiliária exige dos novos locatários de imóveis o pagamento ao final do primeiro mês no imóvel de uma taxa junto com a primeira mensalidade de aluguel. Rafael alugou um imóvel nessa imobiliária e pagou R$ 900 ao final do primeiro mês. No período de um ano de ocupação do imóvel, ele contabilizou gastos totais de R$ 6.950 com a alocação do imóvel. Na situação descrita, a taxa paga foi D. Bom, esse já não está tão complicado, basta ir um pouco de organização, porque as informações foram dadas, basta a gente então estabelecer a variável e pronto. Eu vou chamar de X o valor da taxa. Como ele pagou ao final do mês R$ 900,00, R$ 900 menos X vai ser o valor mensal então aí da nossa alocação. Perfeito? Então só para recordar, olha lá. É, ao final do primeiro mês do imóvel, então ele exige essa taxa. Rafael alugou um imóvel nessa imobiliária e pagou R$ 900,00 ao final do primeiro mês. Já pagou os R$ 900,00. Se X é o valor da taxa, R$ 900,00 menos X é o valor mensal da alocação. Correto, moçada? Ele entregou lá R$ 900,00. Se X é o valor da taxa, R$ 900,00 menos X é o valor mensal da alocação. Tudo bem? Bom, em 12 meses, ele falou ao final dos 12 meses, ele contabilizou um gasto de R$ 6.950,00. Olha lá, vamos recordar, no período de um ano de ocupação do imóvel, ele contabilizou gastos totais de R$ 6.950,00 com a alocação do imóvel. Certinho? Então olha lá, 12 vezes o valor mensal da alocação, R$ 900,00 menos X. Esse é o valor só da alocação, hein moçada? Mais o valor da taxa, e isso contabilizou R$ 6.950,00. Está certo? Então veja, como no segundo membro agora eu estou trabalhando com um valor total, que é o R$ 6.950,00, eu tenho a preocupação de que no primeiro membro eu vou determinar, então, um valor total. Certo? Correto? Então, 12 vezes, que são os 12 meses de aluguel, vezes o valor da alocação, que é R$ 900,00 menos X, mais o valor da taxa já contabilizado total, certo? Deve ser igual ao gasto total que ele teve de R$ 6.950,00. Portanto, ele gastou com taxa R$ 350,00. Certinho? Tudo bem? Então viram que a gente bastou aí perceber que quando eu monto uma equação eu tenho que ter muito cuidado, né? A gente fala que se o primeiro membro é um total, o segundo membro tem que ser um total de alguma coisa, né? E mesmo em relação às grandezas, se a grandeza no primeiro membro é dinheiro, a grandeza no segundo membro é dinheiro e assim por diante. Então veja que se eu tenho na contabilidade aqui R$ 6.950,00 no total de um ano, tudo que eu tiver e que encontrar aqui no primeiro membro tem que ser relativo, então, ao gasto total que nós temos aí, perfeito? Então ele gastou com taxa R$ 350,00, perfeito? Um abraço, até a próxima!